Olá, pessoal! Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o estruturo do sinal da função do primeiro grau. Então, a gente faz uma divisão em dois casos, né? Lembrando que a função do primeiro grau tem uma estrutura da forma ax mais b. O parâmetro a, que é o coeficiente angular, se ele é positivo, ele me dá uma reta estritamente crescente. E a gente observa que o coeficiente linear, como eu obtenho ele quando eu substituo x igual a zero, ele é diretamente o cruzamento com o eixo das ordenadas. E a raiz, que quando a imagem se anula, é menos b sobre a, isolando x, marcado no gráfico. Ok. Agora, olhando para esse gráfico, eu observo o seguinte. Valores de x que estão à direita da raiz menos b sobre a, eles me dão imagens que estão acima desse eixo x, ou seja, imagens que são positivas. Então, toda essa região aqui corresponde a valores de x com a imagem respectiva de sinal. positivo. Ao passo que, antes da raiz, se eu sou obrigado a descer para encontrar o gráfico da função, quer dizer que nessa região, antes da raiz menos b sobre a, eu tenho imagens negativas. Isso daqui caracteriza o sinal da função do primeiro grau e pode nos ajudar a resolver graficamente inequações de primeiro grau. Então, olhando para esse exemplozinho aqui, 3x menos 6 maior do que zero, eu posso pensar que isso daqui corresponde a analisar a função f de x igual a 3x menos 6 e, na verdade, eu estou interessado em saber quais valores de x têm imagem positiva por essa função. Perceba que para saber onde que a imagem é positiva ou negativa, na verdade, localizar o eixo y não faz muita diferença, porque, na verdade, é a raiz e saber se está antes ou depois das imagens positivas que vão acabar me importando. Então, nesse caso, a gente nem copia o eixo y, vai só o eixo x. A reta é essencialmente crescente porque o coeficiente angular é positivo e eu vou precisar localizar a raiz. É ela que vai determinar onde que eu tenho imagens positivas ou negativas. Então, vocês veem, a raiz dessa função, igualando isso daqui com zero, teria 6 por 3, que é 2. Então, a gente marca esse 2 aqui. Sei que, como 3 é positivo, a reta é estritamente crescente, o coeficiente angular determina isso. Isso daqui já é suficiente para visualizar aqui. Depois do 2, eu estou vendo imagens positivas e antes do 2, nessa região, sou obrigada a descer para o quadro gráfico da função, imagens negativas. E, portanto, eu posso imaginar que isso daqui fica positivo para quais valores? Para todos os valores do x, à direita do 2. Claro que, comparando isso daqui com uma resolução algébrica, o resultado tem que ser o mesmo. Então, se eu tentar isolar o x daqui, eu penso, somando 6 dos dois lados. Isso não altera o sinal. Ficamos com 3x. 6 do outro lado. E na hora que eu divido os dois lados pelo 3, que é positivo, o sinal da equação se mantém, ficamos com x maior do que 2. Observe que é exatamente a mesma conclusão que você obtém através do gráfico. Agora, vamos olhar para o caso em que o coeficiente angular é negativo, o que vai mudar de uma reta estritamente crescente para uma reta estritamente decrescente. Então, o coeficiente linear continua sendo a ordenada do ponto onde a reta cruza o eixo das ordenadas, a raiz continua sendo menos b sobre a, o que muda essencialmente é que a reta fique agora decrescente. Nesse caso, para a gente caracterizar o sinal, observe que, sendo decrescente, antes da raiz é que eu subo para encontrar o gráfico dessa função. O que quer dizer que é antes da raiz agora que as imagens passam a ser positivas. Ao passo que, depois dessa raiz, se eu sou obrigado a descer para encontrar o gráfico, é nessa região que as imagens se tornam negativas. Em cima disso, vamos tentar olhar graficamente como é que seria a resolução dessa inequação do primeiro grau. Eu penso que eu só preciso localizar a raiz, então, menos 2x mais 4 vai igualar a zero se 2x for igual a 4, ou seja, para x igual a 2. E como é uma reta decrescente, já que o coeficiente angular é negativo, as imagens positivas vêm antes, porque é nessa região que a gente sobe para encontrar o gráfico, depois da raiz as imagens passam a ser negativas. Então, geometricamente, a função f de x igual a menos 2x mais 4 fica positiva para os valores antes do 2. Para comparar, vamos resolver algebricamente e ver que tem que dar a mesma conclusão. Então, eu penso que se eu subtraio 4 dos dois lados, somar o subtraio e não calterar o final da equação. Ficamos com menos 2x maior que menos 4. E eu preciso passar esse menos 2 dividindo. Ao dividir por menos 2, sendo um número negativo, o sinal da equação vai inverter. Ficamos com x e menos 4 por menos 2 é mais 2. Ficamos com x menor que 2, que é exatamente a mesma conclusão que a gente tinha graficamente. Tudo bem, pessoal? Um abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.